Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, do espanhol José Antônio Pagola, Jesus, Aproximação Histórica. Então vou falar um pouco de alguns temas abordados nesse livro. Ele é um autor católico e ele dá um apanhado aí da literatura sobre o Jesus histórico. Ele dá um destaque para os historiadores cristãos, o John P. Meyer, Raymond Brown, o Joaquim Gnilka, o Ernest Kazemann, Marcos Borg, Dariel Bock. Então são autores que têm um nível bastante elevado de erudição, ou seja, são autores cristãos, alguns católicos, mas que são historiadores conceituados, não são fundamentalistas. De repente está se criando aí uma hostilidade que todo historiador cristão, então está fora do debate acadêmico, se não é verdade. Bom, então vou destacar alguns pontos que o livro fala, né? Então, citando o John P. Meyer, ele abre aspas de seguinte, não creio que o material rabínico, os agrafa, os evangelhos apócrifos e os códex Nag Hammadi, em particular o evangelho de Tomé, nos ofereçam qualquer informação nova e confiável, nem ditos autênticos, independente do Novo Testamento. Fecha aspas. Então essa é a avaliação de John P. Meyer. Então as fontes para você falar de Jesus histórico ainda são os quatro evangelhos, tá? No ano 4 antes de Cristo, quando Jesus tinha mais ou menos dois ou três anos de idade, né? O general romano Varro incendiou Séforis, né? Aquela região toda estava sendo atingida, tumultuada, né? Por judeus e a cidade de Séforis acabou sendo incendiada, as aldeias em redor também. Foram crucificados uns dois mil judeus naquela ocasião, na época que Jesus era bem garoto. Mostra que a condenação por crucificação, né? Crucificação, era uma prerrogativa de Roma. Roma crucificava os não cidadãos, né? Por crimes de sedição, era sujeito a essa pena. Então é uma pena tipicamente romana. Séforis ficava a cinco quilômetros de Nazaré, tá? E tinha dez mil habitantes em Séforis. Tinha um anfiteatro, isso já depois de ser reconstruído, né? A cidade foi destruída, depois Herodes reconstruiu a cidade. Ainda com Jesus, já com seus vinte anos, a cidade já estava reconstruída. Tiberíades, também tinha lá seus dez mil habitantes, ficava a dezesseis quilômetros de Cafarnaum. Então está tudo ali muito perto. Uma viagem a pé de uma, duas horas, você sai de Nazaré e chega em Séforis, e chega em Cafarnaum. Jesus passou por Cafarnaum, mas Jesus passou por Tiberíades. Agora Jesus não passou por Séforis, né? Não há esse registro, né? Então não se registra. Tiberíades também não, não passou por lá. Então Jesus evitava essas cidades maiores, ao que tudo indica, para evitar a perseguição de Roma. Ele passou principalmente pelas pequenas aldeias da Galiléia. É onde Jesus peregrinava, pelas pequenas aldeias da Galiléia. Ele evitava essas cidades, que era onde tinha um policiamento maior de Roma e poderia dar problema. Herodes, ele construiu o porto de Cesareia Marítima, um grande porto, e era lá onde residia o prefeito Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, depois desses tumultos todos aí de Séforis, né? Nessa região, né? Roma passou a mandar um governante lá para governar diretamente, Roma governar diretamente aquela região. E aí mandou Pôncio Pilatos, né? E durante a época do Herodes, então Pôncio Pilatos era o prefeito e tinha também o apoio do Herodes, tá? Ele renovou o templo de Jerusalém como uma autoridade autorizada aí por Roma, né? Então, poucas coisas podiam ser mais humilhantes para os judeus do que ver se obrigada a passar por baixo da água imperial para entrar no templo. Então, no templo de Jerusalém, quando foi reconstruído, e foi reconstruído, foi dado um grande... foi uma grande construção, né? Foi o segundo tempo de Jerusalém, e ali já se colocou uma águia, bem no pórtico de entrada lá do tempo de Jerusalém. Então, esses ídolos, tanto a águia imperial quanto outras imagens que carregavam, eram considerados para os judeus violações do mandamento da lei de Deus, né? Que está, por exemplo, em Êxodo 24. Não poderia ter esses símbolos lá no templo de Jerusalém, e no entanto tinha, para mostrar que quem mandava no pedaço era Roma, né? Então, diversas passagens do Antigo Testamento chamam esse tipo de imagem de abominação. Por exemplo, Êxodos 8, 26. Entre essas obras profanas, Herodes tinha feito colocar, então, sobre o portal do templo, uma águia de ouro de tamanho extraordinário, de muito valor, embora as nossas leis proíbam expressamente fazer figuras de animais. Esse é o depoimento de Flávio José, História dos Hebreus, tá? Então, Herodes, ele compactou com Roma, fez diversas obras ali de melhorias ali no templo. Ele morreu em 4 antes de Cristo, tá? Seria mais ou menos por aí que Jesus nasceu. E foi sucedido por Herodes Antipas, que era soberano de um quarto do reino de Herodes o Grande, por isso ele era chamado de Tetrarca, e que governou a Galiléia de 4 antes de Cristo a 39 depois de Cristo. Então, Herodes Antipas era quem governava lá a área mais ou menos de Jesus, né? Foi esse, Herodes Antipas, que executou o João Batista. As outras regiões, a Judéia, a Induméia e a Samaria, era governada por Arquelau. Então, assim ficava dividido o governo na época. A questão das sinagogas em Nazaré. O Pagola, ele reforça esse entendimento de que não foram encontradas sinagogas em Nazaré. Mas José Pagola, ele se refere a pesquisas arqueológicas em Magdala, Gamala, Cafarnaum, em que, sem dúvida, haveria sinagogas, provavelmente com diversas funções. Então, tem uma passagem, Lucas 4,16, que ele se refere à sinagoga de Nazaré. Então, provavelmente, segundo o Pagola, é uma composição do evangelista. Mas depende também do que você signifique sinagoga, né? Sinagoga não era um templo específico para culto na época. Era simplesmente um ponto de encontro. E poderia ser a casa de uma pessoa. Então, o Reza Aslan, ele já diz que bastava ter uma casa que pudesse guardar um rolo do doutorá, que aquilo ali já podia ser chamado de sinagoga. Então, poderia haver uma casa dessas em Nazaré, mesmo que não abrigassem muitas pessoas. Poderia servir de uma sinagoga ali para encontro. Joséfo informa, em 25 a.C., nos anos de 46 a 48, dois períodos de fome extrema em Jerusalém. Então, esse é um cenário das aldeias lá que Jesus percorria bastante comum. Como são camponeses, extremamente pobres. E onde a fome é um problema. Vira e mexe, está tendo período de fome lá. Então, quando Jesus anuncia o reino dos céus, onde haverá pães e peixes, aquilo ali era muito bem recebido pela população. Que era exatamente aquilo que o pessoal queria ouvir. Nazaré é uma cidade muito pequena. Joséfo cita 45 povoados da Galiléia, mas ele não se refere a Nazaré. O Talmud fala de 65 povoados. Ele não fala em Nazaré. Então, Nazaré era bem pequeno mesmo. Em meio a esse cenário de grande pobreza e fome, os achados arqueológicos revelam o palácio de Herodes, esbanjando riqueza. Então, Jesus denuncia essa injustiça. Ele diz assim, Felizes vós que agora tens fome, porque sereis saciados. Então, Jesus não é indiferente a essa injustiça social da época dele. Com relação aos irmãos de Jesus, o São Jerônimo, ele dá uma interpretação que, em Marcos 6, 3, quando se fala dos irmãos de Jesus, ele está se referindo, na verdade, a primos. Mas o John P. Meyer, depois de analisar exaustivamente essa questão, ele descarsa essa possibilidade de primos. Ele considera que realmente são irmãos de sangue, possivelmente por ascendência paterna. Mesmo pai. Agora, a Igreja Católica, por sua vez, entende que os tais irmãos são os primos, que nem o Jerônimo dizia, e Maria sempre foi virgem, antes e depois de Jesus nascer. O Jesus, ele é descrito como filho de um carpinteiro, o tecton. Agora, essa palavra em grego, o tecton, ela seria melhor traduzida como artesão, porque o tecton, ele pode trabalhar com pedra, como pode trabalhar com madeira. Apesar das casas de Nazaré serem de pedra, na maioria, elas usavam madeira em algumas partes. Por exemplo, na porta era de madeira. Então, teria alguma coisa de madeira para fazer lá, mas muito pouco. Mas, de qualquer maneira, essa palavra tecton é um artesão que trabalha em pedra também, não somente madeira. A questão do reino de Deus, que Jesus fala tanto no reino de Deus, os evangelhos aparecem, os evangelhos sinóticos, esse termo, reino de Deus, aparece 120 vezes. E o termo igreja aparece somente duas vezes, em Mateus 16, 18 e 18, 17. 18, versículo 17. Então, o pagola conclui. Igreja, obviamente, não é um termo que tenha sido usado por Jesus. Jesus não ensina uma doutrina religiosa. Ele, na verdade, está anunciando um acontecimento, que é o final dos tempos. E a vinda do reino dos céus, do reino de Deus. Então, a expressão reino de Deus, quase que não aparece no Antigo Testamento. Outra questão. Então, em Lucas 7, capítulo 7, versículo 1, e em Mateus 8, versículo 5, ele narra a cura de Jesus, de um criado, de um centurião, que residia em Cafarnaum. Aí, o pagola conclui a seguinte, olha, não é inverossímil, historicamente, essa história, porque não tinha centurião na Galiléia, em toda a Galiléia, não tinha. As legiões romanas, elas estavam lotadas na Síria, tá? Onde elas moravam, né? Os centuriões moravam ali na Síria, tá? Não era aí na Galiléia. Tem uma passagem do exorcismo de Gerasa, ou Gadara, né? Em Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20, Jesus pergunta o nome dos demônios, né? E eles respondem, é legião. Esse termo, legião, ao que tudo indica, é uma indireta à legião romana, que estava instalada na Síria, que era a décima legião fretense, de Roma, instalada na Síria, e controlava ali toda a região. E que tinha o javali, você veja que esse demônio aí estava uma coisa nos porcos, né? Já tinha o javali como símbolo dessa região. Então, tudo indica que essa passagem daí está identificando os demônios como os romanos invasores. Ao que tudo indica. A questão da identidade com Cunhã, ele também fala sobre isso, né? Bom, ele diz o seguinte, o Pagola, né? José Antônio Pagola, que Jesus, ele não era uma exceta como os monges essênios de Cunhã, tá? Por quê? Porque Jesus é visto comendo, bebendo, participando de festas de casamento, conversando com prostitutas. Ele não tem a menor preocupação com a questão da impureza ritual, tá? Jesus, ele não segrega as mulheres, pelo contrário, vive no meio delas. Para Cunhã, seria impossível o povo, alguém do povo santo de Deus, viver no meio de prostitutas e cobradores de impostos. Não seria possível. Cunhã, ele excluía os cegos, os coxos, os surdos e mudos, enquanto Jesus acolhia essas pessoas. Cunhã, ele tem uma noção de hierarquia e autoridade, tá? Os sacerdotes que guardam a aliança. Jesus exorta para que as pessoas se tornem como crianças, né? Pois delas é o reino dos céus. Ele meio que subverte essas hierarquias, né? Jesus coloca quase como se estivesse além da lei. Ele não segue rigidamente a lei mosaica com escrupulosamente todos os rituais de purificação a que estão submetidos com o Rã. Mesmo no caso do João Batista, o Pagola diz que há dificuldades em enquadrá-lo como membro de Cunhã. Por quê? Porque o batismo do João Batista, né? É diferente do batismo de um judeu, né? Você tem a ideia de que você tem um oferecimento universal da salvação a todos que se submeterem ao batismo. Isso torna o batismo de João singular, né? Outra questão é que o batismo não é feito nos tanques de purificação do templo, como normalmente se fazia, mas é feito no Rio Jordão. Esse negócio de batizar no Rio, só João Batista mesmo fazia isso. E no judaísmo, a pessoa se purifica num tanque. E outro aspecto também, ela não é batizada por um sacerdote. Ela entra no tanque, se purifica sozinha por ela. O João Batista, ele batizava, mas quem é ele para ter esse poder de batizar alguém? Então, essa autoridade de batizar outras pessoas, isso vai se afastando de Cunhã. Então, por isso, ele não coloca. A questão da crucificação, já falei aí do início, que ele é um instrumento de punição muito comum usado por Roma, como punição. O Flávio Joséfo, num período de 70 anos, próximos à época de Jesus, ele identifica quatro períodos de crucificações em massa. Tem aquele período do ano 4 a.C., em que Varro crucifica 2 mil rebeldes, foi lá que Céfalo foi destruída. Tem, no ano 48 a 54, que o legado da Síria crucifica todos os capturados, num conflito entre os judeus e os samaritanos. Tem outro conflito em 66, pelo prefeito Floro, que são crucificados um sem número de judeus. E depois, finalmente, no ano 70, na queda de Jerusalém, que muitos judeus foram crucificados. Então, isso é um instrumento que já faz parte ali do contexto ali da época, então. Então é isso. Muito obrigado, então.